Música Presidente da República Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, interesse-lheu da cultura Timor-Leste. Presidente da República Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o comitivo do aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato e a quinta tucu hito resen horas Timor-Leste. Presidente da República Portuguesa, o comitivo do aeroporto Nicolau Lobato, simu se vice-primer ministro Jean Maria Reis, membro governo, no Comissão Organizadora Sira, o Cultura Timor-Leste, a nesta tebedai, lianda dolin, no taratais, a fein hakat ba sala VIP. A fein ne, Presidente da República Portugal, continuu hakat saihu si sala VIP aeroporto, o comitivo do aeroporto Nicolau Lobato. Nas três qualidades, como cidadão orgulhoso destes laços fraternos entre os dois povos, como representante de todos os portugueses, a agradecer, como fizeram os presidentes, centianos, em março 4, o Presidente Sampaio teve a causa da sua vida Timor-Leste, o Presidente Cavaco se vai estar aqui há 10 anos, e depois a União Europeia pediu para transmitir também a sua representação. A gente já no recensia fulano, convidado internasional, antaions maio que participa na cerimonia tomar depósito, na Timor-Leste do Presidente da República. Período reuniu rola no Resinroa, reuniu rola no Resinrito, na cerimonia com a moitação da Restauração Independência, RDT, Badala Ruânulo, na Beto Oona, a Timor-Leste Jánesan, Presidente da República Portugal, primeiro-ministro Guiné-Bissau, no ciracelotan. Tem observação, Jemen, Comissão Organizadora, e também 5 convidados internacionais e falhão suitouan também primeiro-ministro Guiné-Bissau onde a comitiva Amrik Besic minutos anulresin foi em heta na atendimento Almerado Santos Dilma Sujeti ZMN